Você quer saber como é que você sai da crise? Acompanhe o nosso vídeo de hoje. Se observarmos a história da humanidade, as pessoas que gostam de história, gostam de ler, gostam de entender como é que foi, como é que as pessoas que vieram antes da gente passavam por crises, vocês vão perceber que nunca na história da humanidade foi tão tranquilo viver quanto no nosso tempo. É claro que passando pela dificuldade que nós passamos hoje, pela pandemia de coronavírus que nós passamos hoje, você deve estar imaginando que esta é provavelmente a fase da sua vida mais complicada que você já passou. E é verdade, eu não nego isso de jeito nenhum, até porque eu mesmo estou sentindo isso na pele, estou com a minha clínica fechada, não estou fazendo nenhum atendimento presencial. Então, claro, é evidente que eu estou sofrendo isso na minha pele. Mas, se a gente for olhar para a história da humanidade, as guerras, as invasões, as tragédias, todos os processos naturais pelos quais os nossos antepassados passaram, tudo isso que os nossos antepassados passaram, nos programou para ser quem nós somos hoje. Então, nós temos ferramentas. Nós conseguimos passar por situações de crise. O que nós temos que fazer? A gente precisa resgatar isso. Você tem que ir lá no mais profundo do seu ser e encontrar o jeito, encontrar uma solução de passar por isso. Ficar sentado em casa, esperando que a solução caia no colo, não vai acontecer. Outra coisa que eu tenho batido há muito tempo e tenho falado para os meus pacientes, para os meus amigos e para os meus colegas. A solução dos nossos problemas, elas não podem ser pontuais. A gente não pode olhar para a vida de maneira pontual. A gente tem que olhar para a vida sempre de uma maneira mais completa e complexa possível. Como assim, professor? Bom, há bastante tempo o meu processo de coaching já é um processo que aborda cinco elementos dos quais eu considero os cinco principais, os mais importantes, para que as pessoas possam se manter saudáveis, para que as pessoas possam se manter capazes de reagir a tudo o que está acontecendo com elas. E quais são? Sono, sol, alimentação, exercício físico e cuidar das nossas emoções. O corpo é integral, a mente é integral. Por que cargas d'água a gente não trataria a solução também de maneira, de forma integral? E por incrível que pareça, quando eu converso com os meus coaches, com os meus pacientes, e proponho a eles que eles tenham que ter uma rotina de vida, em que tem que ter um exercício físico, em que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, que a gente tem que cuidar do nosso sono, que não tem outro jeito. Na natureza não tem brecha. Na natureza a gente não dá jeitinho. Ou as coisas são, ou elas não são. E se elas não são, elas vão trazer algum prejuízo. Então, quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas me reclamam assim, ah, mas eu estou sem tempo. Ah, mas eu não consigo ficar em casa. Agora você está em casa. Faça. Faça um projeto de vida. Aproveite para começar alguma coisa agora, que você vai continuar depois, que é bom para você, que é proveitoso para você. Você percebeu? Dá para fazer. A gente está com a solução muitas vezes ali do lado. E a imensa maioria das pessoas que eu estou conversando, que estão passando por esse processo do Covid-19, que estão em casa, que tem tempo para fazer, estão fazendo milhares de outras coisas, estão achando um monte de desculpas, mas não estão fazendo aquilo que tem que fazer. Só que não é só agora. Não é só nesse momento. As pessoas são assim. Elas acham mais sempre aquilo que faz mal, ou aquele argumento que diz que não dá para fazer, do que achar argumento para dizer que tem que fazer e que dá para fazer. O corpo precisa ser integral. A gente precisa ter um sono de qualidade. O que seria um sono de qualidade? Um sono em que você dorme a quantidade suficiente para que esse sono seja restaurador para você, seja bom para você, que você levante no dia seguinte, esteja se sentindo com vontade de ir para a vida, que é aquele que te dê aquela situação em que você sai da cama, porque você não aguenta mais estar na cama. Hoje eu vejo as pessoas se arrastando. Então aproveite o tempo, aproveite o momento para criar em você esse hábito, que enquanto você está trabalhando é difícil. Faça isso agora. A gente precisa ter uma alimentação de qualidade. Alimentar-se de uma forma qualitativa não significa encher a barriga. É comer aquilo que faz bem. É comer aquilo que sustenta nosso corpo. É claro que em momentos de crise, nem todo mundo tem uma quantidade enorme de dinheiro para ficar gastando em tudo que é natural, em tudo que é mais caro. Mas não é disso que eu estou falando. É a gente fazer as coisas com qualidade. Fazer as coisas com tempo. Aquele feijão que você põe para cozinhar e fica ali olhando ele e fica namorando ele. Antes não dava, mas agora dá para fazer. Então não é fazer coisas mirabolantes. É fazer o que é possível. O exercício físico. Ah, mas eu não posso ir na academia porque está tudo fechado. Faça na sua casa. Ou você vai dizer que nunca foi curioso em olhar na internet para ver quanta coisa tem à nossa disposição, quanta gente está oferecendo métodos para você fazer na sua casa gratuitamente, como o vídeo que eu estou te oferecendo agora. Dá para fazer. É para fazer. Percebe? Então, esse vídeo de hoje é para apresentar para vocês. Se você não sabe como fazer, se você não tem ideia de como fazer, você pode seguir um método, como o método que eu uso aqui, o método 360 graus. Aproveite o tempo agora para você investir nisso. Olha, eu vou deixar meu contato aqui caso você tenha interesse em tirar uma dúvida, em fazer uma pergunta, o que você quiser. Vou deixar meu WhatsApp aberto porque assim as pessoas também podem conversar comigo, dizer de onde elas são, o que elas estão sentindo, qual é o maior drama delas. Dentro dessa lógica da neurociência e da medicina integrativa, terei o prazer enorme em auxiliar você, em te ajudar a buscar essa meta da saúde, essa meta do desenvolvimento. Nem sempre sozinho a gente consegue fazer tudo. Não dá para fazer tudo sozinho. É impossível. Então a gente tem que procurar ajuda e essa ajuda eu estou oferecendo para vocês agora, deixando meu contato aqui. Tá bom? Beijo no coração. Quer conhecer um pouco mais do método 360 graus? Me contacta aí nesse telefone que está aparecendo para vocês aqui em cima no vídeo, nessa parte branquinha. Tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. E aí Tchau, 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 tchau Amém.